Agora a gente chega no tema que tem a ver com a perda do mandato do presidente da república. O presidente da república pode perder o mandato por renúncia, por morte, porque terminou o mandato. Ele pode perder o cargo porque isso é em todo o país por mais de 15 dias sem autorização do legislativo, tem previsão disso na Constituição. E ele pode perder o cargo por conta de alguma infração de caráter político-administrativo, que são aquelas infrações que ensejam a instauração do chamado processo de impeachment. Então o impeachment é um processo de impedimento que é instaurado em caso de prática de infrações de caráter político-administrativo, os chamados crimes de responsabilidade. Perceba que esses crimes de responsabilidade não são infrações penais, são infrações de caráter político-administrativo. E isso tem consequências práticas que a gente vai ver daqui a pouco. Bem, uma questão muito importante, que foi definida pelo Supremo Tribunal Federal, foi o procedimento do impeachment. Como é que funciona? Quais são as etapas que se sucedem no procedimento de impeachment? Isso foi definido pelo STF na DPF 378, que foi uma DPF que tratou do rito procedimental do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então nessa DPF o STF foi lá e falou, olha, é assim que se dá o impeachment. Tem que seguir esse procedimento aqui. E a gente vai ver aqui qual é esse procedimento. Eu trouxe aqui organizadinho, bem numeradinho, para vocês entenderem. Mas basicamente, em linhas gerais, antes da gente ver o passo a passo, é o seguinte. A Câmara dos Deputados vai admitir e vai mandar para o Senado Federal. O Senado Federal vai realizar um juízo prévio de admissibilidade e depois vai processar o impeachment, dando uma oportunidade de ampla defesa, na sua plenitude, e no final vai ter a deliberação sobre a condenação ou não. É assim que funciona. Bem, a peça inicial do processo de impeachment, o que vai pedir a instauração do processo de impeachment, é chamado de denúncia, pela Lei do Impeachment, a Lei 1079 de 50. E quem é que pode apresentar a denúncia? Qualquer cidadão. Está lá na Lei do Impeachment. Ele apresenta a denúncia. O que vai acontecer? O presidente da Câmara dos Deputados vai fazer uma análise prévia. E aí ele pode arquivar a denúncia, se achar que não tem sentido, se achar que não há elementos para instaurar o processo, ou ele pode receber a denúncia, se ele achar que há elementos suficientes para instaurar o processo. Nesse caso aqui, envolvendo o impeachment da Dilma Rousseff, o presidente da Câmara dos Deputados era o deputado Eduardo Cunha. E aí alegaram que ele era inimigo da Dilma Rousseff, que ele não teria condições de receber, de analisar o recebimento ou não da denúncia, que ele seria impedido, ou suspeito, para receber essa denúncia. Ou seja, alegaram que deveria aplicar as hipóteses de impedimento e suspeição que se aplicam para os juízes no processo penal. E aí o STF decidiu o seguinte, olha, não se aplica no âmbito do processo de impeachment as hipóteses de impedimento e suspeição do Código de Processo Penal, porque a natureza do impeachment é completamente diferente. Aqui é um processo de natureza política administrativa, os parlamentares atuam de acordo com as suas convicções partidárias. Então, não se aplicam as hipóteses de impedimento e suspeição da legislação processual no processo de impeachment. Tá bom? Seguindo, então o presidente da Câmara vai fazer essa análise prévia, e aí ele recebe. Se ele receber a denúncia, em vez de arquivar, aí a gente vai ter a formação de uma comissão especial, que é a comissão que vai tocar o processo de impeachment. A gente viu na aula de processo legislativo que entre as comissões temporárias, no âmbito do legislativo, nós temos as comissões especiais, que são aquelas que são formadas para uma finalidade específica dentro da casa legislativa. É o caso da comissão do processo de impeachment. Ela é uma comissão especial. Ela é uma comissão temporária que dura só durante o processo de impeachment, especificamente para dar andamento ao processo de impeachment. Essa comissão especial, segundo o STF, ela é formada a partir de indicações dos líderes partidários. Aí os líderes vão lá e indicam, e depois a própria casa legislativa faz uma votação para confirmar essas indicações, para dizer se concordam ou não com essas indicações. Essa votação tem que ser aberta, porque nessa época a Câmara dos Deputados queria fazer uma votação secreta, para ninguém saber quem é que estava votando em quem, para o público não saber. E aí, para fazer isso, o presidente da Câmara estava querendo aplicar por analogia uma disposição lá do regimento interno da Câmara, que era que previnha uma votação secreta para outra coisa. E aí chegou no STF essa questão na DPF 378. E o Supremo falou o seguinte, olha, no processo de impeachment, todas as votações são abertas. Você não pode querer aplicar por analogia no processo de impeachment, uma hipótese de sigilo de votação, que é prevista para outra situação. A regra no parlamento é que as votações sejam abertas, sejam públicas. E mais ainda quando é processo de impeachment. Por quê? Por conta da gravidade do procedimento. Tem que ter maior transparência, maior publicidade. Então, votação aberta aqui no processo de impeachment, inclusive para escolher os membros da comissão especial que vai tocar o processo de impeachment. Isso foi cobrado em prova. Prova da PGM-BH de 2017, prova CESP. Então, veja, isso que a gente está vendo aqui são coisas que caem em prova. Então, foi formada a comissão especial. Essa comissão, formada a comissão, vai haver depois uma manifestação por escrito do presidente da República. Uma manifestação prévia. Não é aquela manifestação que esgota a produção de todos os meios de prova. Não temos aí um contraditório e ampla defesa na sua plenitude. Vai fazer uma manifestação prévia e jantar documentos. A partir disso, essa comissão especial elabora um relatório sobre a admissibilidade ou não, a viabilidade ou não daquela denúncia, daquela acusação. E aí, esse relatório é submetido ao plenário da Câmara dos Deputados para dizer se a Câmara, a partir disso, do que foi analisado no relatório, vai autorizar ou não a instauração do processo. E aí, é necessário ter dois terços dos votos dos membros da Câmara dos Deputados. É a maioria qualificada de dois terços. Então, a comissão vai lá, a comissão vai lá, é formada, o presidente da República se manifesta, a comissão faz um relatório, esse relatório é votado pela Câmara, para a Câmara dizer se autoriza ou não a instauração do processo. Se ela autoriza a instauração do processo, aí, os autos são remetidos ao Senado Federal. Chegando no Senado Federal, vai acontecer a mesma coisa em relação à comissão especial. O Senado vai lá e vai ter que formar a comissão especial da mesma forma que a Câmara dos Deputados forma. Indicação dos líderes partidários, confirmação por votação aberta da indicação desses líderes. Aí, o Senado Federal faz, depois da formação dessa comissão, um juízo prévio de admissibilidade do processo, por maioria simples. Só para dizer, está tudo ok, vamos admitir, não vamos. E aí, faz esse juízo prévio de admissibilidade. Por maioria simples de votos, presente a maioria dos membros do Senado. Se o juízo for positivo, está instaurado o processo. Está instaurado o processo. Aí, instaurado o processo, chega uma etapa de realização de um juízo de pronúncia do Presidente da República. O Senado vai lá, vai analisar os elementos que estão nos autos e vai pronunciar ou impronunciar o Presidente da República semelhante ao que acontece no procedimento do júri. E essa pronúncia é com a maioria simples de votos também. Pronunciado o Presidente da República, aí que a coisa fica séria. Foi pronunciado, então, a partir daí, o Presidente da República vai lá e vai exercer o direito de defesa na sua plenitude. Ele vai se defender e vai pedir produção de todos os meios de prova admitidos. Então, perícia, oitiva de testemunha e por aí vai, diligências que forem necessárias. Aqui a gente vai ter exercício do direito de defesa na sua plenitude. Para encerrar a instrução, o último ato é o interrogatório do Presidente da República. Último ato da instrução. E aí acaba a instrução. Encerrou a instrução, a Comissão Especial vai elaborar um parecer. Falando, olha, o parecer é esse, realmente a denúncia deve ser acolhida, deve haver a condenação do Presidente da República. E aí, esse parecer vai ser votado pelo plenário do Senado Federal. Lembrando que, nessa sessão de julgamento aqui, do Senado Federal, quem preside a sessão é o presidente do STF. É o presidente do Supremo Tribunal Federal. Para o Senado condenar, acolhe, o pedido de condenação, tem que ser também pelo voto de dois terços dos membros do Senado Federal. E as penalidades que podem ser aplicadas são perda do cargo e inabilitação para exercer qualquer função pública por oito anos. Então, por oito anos, quem é condenado, o presidente que é condenado no impeachment, ele não pode exercer nenhuma função pública, nem mesário em eleição ele pode ser. Então, essas são as penalidades cabidas. Perda do cargo e inabilitação para exercer qualquer função pública por oito anos. E, a partir de agora, a gente vai ver aqui alguns detalhes importantes que foram decididos pelo Supremo Tribunal Federal nessa DPF 378 e em alguns, em um mandado de segurança e em um mandado de injunção a juizados mais recentemente já durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. A primeira questão é que a gente já viu que no impeachment, segundo a STF, todas as votações devem ser abertas. Eu vou até jogar aqui na tela para vocês porque esse trecho aqui é interessante que a gente leia com mais atenção. Olha só, no impeachment todas as votações devem ser abertas. Isso aqui é trecho da DPF 378, que fala aqui então o seguinte, DPF 378. Fala aqui no impeachment então todas as votações devem ser abertas de modo a permitir maior transparência a controle dos representantes e legitimação do processo. No silêncio da Constituição da Lei nº 1079,50 e do Regimento Interno da Casa Legislativa sobre a forma de votação não é admissível que o presidente da Câmara dos Deputados possa por decisão unipessoal e discricionária estender hipótese inespecífica de votação secreta prevista no Regimento Interno da Câmara por analogia à eleição para a Comissão Especial do Impeachment. Em uma democracia a regra é a publicidade das votações. O escrutínio secreto só pode ter lugar em hipóteses excepcionais e especificamente previstas. Além disso o sigilo do escrutínio é incompatível com a natureza e a gravidade do processo por crime de responsabilidade. Então foi isso que o STF decidiu, pessoal. No parlamento a regra são as votações abertas. A votação secreta é exceção. Tem que ter uma regra específica prevendo isso expressamente. e para o processo de impeachment a gente não tem essa regra. E aí isso me fez lembrar de uma coisa sobre um tema anterior que a gente viu na aula de hoje. A gente viu que no caso de dupla vacância no Poder Executivo os Estados têm competência para disciplinar por lei própria o procedimento da eleição indireta quando a dupla vacância ocorre na segunda metade do mandato. e quando o Estado regulamenta essa eleição indireta ele pode colocar lá que a votação nessa eleição direta que vai ser pelo Legislativo tem que ser aberta não pode ser sigilosa. Por quê? Porque o sigilo do voto assegurado na Constituição Federal para eleições é uma garantia do cidadão eleitor não é uma garantia para o parlamentar. O STF decidiu isso. Ele falou olha no parlamento a regra é votação aberta mesmo. o sigilo de voto assegurado na Constituição é a garantia do cidadão eleitor para as eleições. Então no parlamento regra votação aberta não sigilosa. Seguindo aqui galera então olha só outra coisa que o STF decidiu aqui na DPF 378 quem julga o impeachment é o Senado Federal o Senado Federal é o juiz natural para julgar o processo de impeachment. então o juízo de mérito feito pelo Senado condena ou não condena não pode ser revisto pelo Poder Judiciário o STF não pode se intrometer nisso. O papel do Judiciário no processo de impeachment é simplesmente assegurar que as formalidades sejam respeitadas e que os direitos fundamentais especialmente contraditórios e ampla defesa sejam assegurados mas não se intrometer no mérito do julgamento porque isso é papel do Senado Federal. Em relação às penalidades já falei são perda do cargo e inabilitação para exercer qualquer função pública por oito anos não é por até oito anos é por oito anos previsto lá na Constituição Federal artigo 52 e aqui detalhe essas penas não são não é uma acessória da outra as duas tem caráter principal então a inabilitação não é uma pena acessória da perda do cargo perda do cargo também não é uma pena acessória da inabilitação inclusive no caso do Fernando Collor isso foi dito expressamente pelo Supremo Tribunal Federal mesmo porque o Collor na época ele tentou renunciar ao cargo quando já estava em curso lá em impeachment ele estava quase sendo julgado para impedir que fossem aplicadas as penalidades aí o Supremo decidiu o seguinte olha realmente como ele deixou o cargo não tem como a gente aplicar a pena de perda de cargo mas pode aplicar normalmente a pena de perda de impossibilidade de inabilitação para exercer função pública por oito anos pode aplicar sem problema porque uma não é acessória da outra tá bom e aí em relação ao caso do Collor tem outro detalhe interessante que é o seguinte a lei do impeachment ela fala o seguinte que a denúncia para ser recebida é necessário que o denunciado esteja no cargo é a única coisa que exige para receber a denúncia o denunciado deve estar no cargo mas para o prosseguimento do processo de impeachment não é preciso que o denunciado esteja no cargo tá então veja nos termos do artigo 15 da lei de 1979 a denúncia só poderá ser recebida enquanto o denunciado não tiver por qualquer motivo deixado definitivamente o cargo e isso foi importante no caso do Collor por quê? porque no caso do Fernando Collor este o Collor renunciou ao cargo com a pretensão de que a renúncia extinguisse prejudicasse o processo de impeachment só que o EFTF decidiu que como o processo já tinha sido iniciado regularmente porque ele estava no cargo quando o processo foi iniciado o processo não seria extinto pela renúncia por quê? porque a lei do impeachment não prevê a permanência no cargo como uma condição de prosseguibilidade do impeachment o impeachment pode prosseguir independentemente de o presidente continuar no cargo depois da sua instauração tá bom? o papel da Câmara dos Deputados no processo de impeachment é só autorizar só autorizar a instauração não faz nada além disso então ele não se intromete no processo de impeachment ele não faz julgamento de mérito ele não promove diligências ele não busca a verdade ele só o único papel dele é autorizar e acabou mais nada o Senado é que vai cuidar dessas coisas é no Senado que vai haver determinação de diligências produção de provas inclusive os próprios senadores podem ir lá e falar produto essa prova aqui vamos buscar aqui qual que é a verdade sobre esse fato os próprios senadores podem ter essa postura acusatória essa postura proativa mas na Câmara dos Deputados não Câmara dos Deputados só vai o que? autorizar ou não a instauração do processo de impeachment pela votação de dois terços dos seus membros tá? no Senado é diferente como eu já antecipei pra vocês no Senado os senadores podem ter uma postura acusatória uma postura proativa eles podem ir lá e eles indicarem as provas por quê? porque o parlamentar não é juiz basicamente é isso tá? o juiz não pode ter uma postura acusatória tá? mas o parlamentar pode ele pode ir lá e ter uma postura tendente né? que requisite diligências com a intenção de que apure o fato pra condenar tá? então não se aplica aos parlamentares no processo de impeachment é o mesmo regramento que se aplica aos magistrados no processo penal tá? o crime de responsabilidade que é objeto do processo de impeachment eu falei já é uma infração de natureza político-administrativa e isso tem repercussão prática por quê? porque como é uma infração de natureza político-administrativa não cabe habeas corpus pra trancar processo de impeachment por quê? sendo impeachment um processo de natureza político-administrativa sendo as infrações tendo elas natureza político-administrativa não há aplicação de penalidade apta a cercear o direito de ir e vir do presidente da república como a gente não tem aqui a possibilidade de aplicar nada que restringe a liberdade de locomoção do presidente da república não cabe habeas corpus porque o habeas corpus é um remédio constitucional com a finalidade bem específica que é tutelar o direito de ir e vir do indivíduo a liberdade física a liberdade de locomoção como o processo de impeachment não pode não tem o potencial pra violar esse direito não cabe habeas corpus pra trancar processo de impeachment tá bom? a gente viu também o seguinte no processo penal quando é instaurado o processo penal contra o presidente no STF ele fica suspenso das funções no impeachment também tá? quando o senado admite lembram que o senado faz um juízo de admissibilidade por maioria simples pois é quando ele admite o processo de impeachment o presidente da república fica suspenso das suas funções tá? essa suspensão tem um prazo tá? o prazo máximo que é o prazo de 180 dias tá? até 180 dias que se aplica tanto no processo de impeachment quanto no processo penal instaurado no Supremo Tribunal Federal tá? e um detalhe importante que cai muito em prova que é objeto de várias decisões do Supremo Tribunal Federal é esse o entendimento da súmula vinculante 46 a competência para legislar sobre crime de responsabilidade e sobre processo de impeachment é só da União é privativa da União porque envolve direito processual e também envolve direito penal segundo o Supremo Tribunal Federal então olha só o que fala a súmula vinculante 46 a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União por conta de ser competência legislativa privativa da União são inconstitucionais formalmente inconstitucionais por vício de competência inconstitucionalidade formal orgânica normas de constituição de estado de lei orgânica de município que crie hipótese de prática de crime de responsabilidade que crie figuras rotuladas como crimes de responsabilidade em frações políticas administrativas e que disponham sobre o processo e julgamento dos crimes de responsabilidade por exemplo fala a competência para julgar o governador no crime de responsabilidade é da Assembleia Legislativa ou então para processar e julgar o governador por crime de responsabilidade precisa da autorização de determinado órgão tudo isso é inconstitucional porque estado não tem competência para legislar sobre isso então o problema aqui é de competência como o estado não tem competência para legislar sobre crime de responsabilidade e processo de impeachment as normas sobre isso na legislação estadual são inconstitucionais pouco importa o conteúdo o estado não tem competência para legislar sobre aquilo e para finalizar dois entendimentos recentes do Supremo Tribunal Federal sobre processo de impeachment primeiro o cidadão vai lá e apresentou a denúncia pedindo instauração de processo de impeachment o presidente da Câmara dos Deputados tem algum prazo para analisar esse pedido não tem o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte olha no ordenamento jurídico não existe previsão de nenhum prazo para ser analisada a denúncia o pedido de instauração de processo de impeachment além disso não existe nenhuma norma na Constituição que mande regulamentar esse prazo que mande a legislação infraconstitucional estabelecer um prazo então nem mesmo existe uma omissão inconstitucional em virtude da não previsão de prazo na legislação infraconstitucional então não tem prazo para analisar o pedido de instauração de processo de impeachment entendimento do Supremo Tribunal Federal além disso o cidadão que apresenta um pedido de instauração de processo de impeachment não tem direito subjetivo a apreciação do seu pedido além de não existir prazo de não existir norma constitucional que mande a legislação infraconstitucional criar um prazo também não existe direito subjetivo a que aquele pedido de instauração de processo de impeachment seja efetivamente analisado então essas questões aí envolvendo a análise da instauração ou não do processo de impeachment são questões que submetem a juízo político de conveniência e oportunidade basicamente é isso e esse entendimento no sentido de que não existe um direito subjetivo a instauração a análise do pedido de instauração de processo de impeachment foi adotado pelo STF tanto em um caso envolvendo um pedido de impeachment contra o Jair Bolsonaro quanto em um caso envolvendo um pedido de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal foi um caso envolvendo um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes e o STF aplicou o mesmo entendimento não existe direito subjetivo a análise do pedido de impeachment do pedido de instauração do processo de impeachment contra presídio da república contra ministro do Supremo Tribunal Federal não existe isso então entendimentos muito importantes do Supremo Tribunal Federal sobre crimes de responsabilidade e processo de impeachment tá?